Começa a gravar o programa Acabou a pista A buraco E aquele A buraco Estou dormindo aqui com a cara um saio de buraco Olha só Jesus Nossa senhora Acabou com o asfalto É E muitos Para querem mutar os outros Arruma a sal Dois na rum Dois 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 Tchau, tchau. 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 Só que você vai ter que ir atrás, não tem nada A ver, você já não virou a barra Ai, eu vou lá ficar mais grande É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.